E aí corta ele em rotação se for não ele tá sem ele tá trolando, ele tá trolando tem gente aqui pô, tem gente aqui eu cheguei junto, eu cheguei junto eu e a Félix tá rotando, não tem que ter medo não eu vou extra levantar ele que eu ulto flash eles não podem comprar só start não, não, deixa entrar espera o cooldown, espera o cooldown da leona 4 sec oh, se matou, se matou ultei todo mundo ali atrás, ultei todo mundo ali atrás mata ele sim, boa fight slow, no cooldown da leona bota o drago, bota o drago eu tenho o E, tem fruta não vou poder dar B, eu tô com um card de gold tem campo dele aqui tem campo dele aqui só mais você se tiver só o licinha e tu vaza tu vaza Gigão tá os 4 lá eu sou mais você girl só sai Gigão eu tô aqui atrás, eles tão subindo cara, meio difícil isso aí nossa viada, eu tô full comentado já tá morto eu fiquei muito low aqui, eu fiquei flash flash do Ryze, eu tô morto aqui eu tomo o Q da Jinx? tomei eu tô indo aí puta que pariu eu tô morto TP ai isso pegou em mim vocês ganham isso aí tá sem flash, tá sem flash Ryze Ryze tá sem flash Jinx tá longe, Jinx tá longe bloca, Jinx, bloca, Jinx bloca, Jinx, bloca, Jinx levanta ela matou oxi é para ou não? é para ou não? cuidado, cuidado com Ryze cuidado com Ryze não, 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 vai pro barra vai pro barra ele mata, ele mata viado flash, 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 flash ó o barra é nosso sem Jinx eles vão fight ou não Jinx é o mais forte do time vou puxar a tapa lá do trinquete só da B ah eu tenho um range do tamanho do caralho mano eu vou mexer no saco vou resetar também pegar meu item tá, resetem agora começa a pressionar o mapa de novo tipo eu não preciso da B eu quero entrar no topside dele mano é onde vai ter campo é onde a gente tem que jogar tipo assim, não vai ter objetivo mano e a gente não consegue levar torre tão fácil tem que picar os cara na jungle tenho ult consegue enferçar dá para ir no nautizão aqui vocês vem? eu vou eu estuno ele, eu estuno ele em seguida eu estunei Knight aí aliviado se matar no gnash não pega vou levar a T2 aqui morreu também a Jinx Ryze o turno aí ryze o turno aí vai de boa ryze o turno aí olha sim olha sim eita porra que isso Jujus? mata todo mundo vai T3 vai cair mas é bom o que o coelho faria na minha situação é uma cleaver para quebrar armor certinho cara, vão dar chase em vocês? não o gigão ta trocando ali com o cara só peguei o wave o ryze ta por aqui o ryze ta por aqui eu vou pegar a double portal, ta? to pegando o segundo portal ta com o rook ta com o rook to tankando tudo amigão calma to chegando, vou chegar com o tp não tem a Jinx ali gigão alguém? na Jinx cheguei 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 ela nem se mexe tadinha eugê top eugê top eugê top vou dar né acho que é GG bota top eu tenho tp quando nascer eu vou ficar enrolando aqui enrola pra matar ele não 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 mata logo não 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 é bom ele enrolar pra matar a ponta do baron um minuto e vinte e cinco fica correndo do cara dele não vai ser GG mas é GG sim vai 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 pra mim é GG então vamos vai gigão eu não vou tacar isso aqui não eu tenho stun nele eu tenho stun nele eu tenho dependente do ney meu deus o cara pulou em você ainda bem peguei uma kill coitado vou tapar vou tapar cinco secs vai tita esse seu afeliz é só pra dar stun pra nós e agora sim a red vem pra poder fechar essa partida pra acabar com o jogo 31 minutos e tá lá a red vem fazendo a boa o nexus vai sendo quebrada bem ainda atenta mas é cristal quebrado é nexus no chão ai meu deus aaaaaaaaaaah hito aham top 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 dive top dive top flash do rise top guardaram aqui o rio oh o viago ta la nossa senhora viado sepa que ele ganha tempo não morri antes não caralho viado eu acho que eu matei top sepa eu to aqui eles no aralto mas você quer lutar aham ai muito quase eu to aqui viado eu to aqui viado eu to aqui viado to aqui to aqui to aqui oh o rise ou tem o viego boa 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 eu ainda luto com ele aqui ta ta deixa eu lutar deixa eu lutar eu vou ter eu forço o flash no viego e a red mostra se viener vai ter troco viener vai ter troco mano eles vão levar a bot e eu to aqui a leona ta aqui eu vou forçar o w dela aqui viener não tem flash ta exes vou te dar rise mata ele aqui eu to indo ai o tem ai guys vai pegar aqui vai resetar ta bem low o avenger ta chegando ele não pegou a ama caralho sem w eu to indo é isso to chegando tem flash o viego eu tenho o e ta o viego é o meu ali o viego to chegando aqui guys to chegando aqui traz ele pra baixo traz ele pra baixo que eu chego nele flash eu tenho o e em 2 sec vou puxar top puxei o lei ta sem w puxei não tem much boa 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 eles vão querer adaptar o mid ou ai depois desse to fazendo hard a gente mata não dive a mid aqui não vei se liga se você tem pra na wave os dois é a side mano ah caga longe acho que só leva na ma sai engaja não tepela não tepela pode ser cara dando um gig eu to saindo leva 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 sai vem pra baixo ajuda o edge só oh deixou nela mata ela ta na ult aqui ta na ult aham ela vai ficar na smoke ah muito low olha o viego olha o viego ta bom ta bom responde as waves eu faço drake eu chego aqui se ela da na frente olha o tp ela morre aqui eu acho que ela ta não tem w bot lane vai chegar nessa play também guys acho que vocês podem entender sai 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 vocês conseguem sair sim sim to chegando ai juj eu não tenho nada 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 depois la tp matou ta bom tk não tem comida o tk não tem comida tem ult drago em um minuto dragon em um minuto não gasta cuidado a diana só faz o campo dele aqui é meu a very cardi vai estar aqui também não a very mano agora eu acho que a gente start depressing mano dá muito dano dar muito dano que a gente termina rápido baixe pra terminar baixe pra terminar baixe pra terminar baixe pra terminar Boom vai lá mano 150 eu não gosto não eu paro aqui Por mim o Viago não passa. Ele pingou, pingou, pingou. Ele passou, seu filho da puta. Não, por cima. Ah, mas você não fala por mim, ele não passa. Se ele ultar aí é outra história. Bora, sai fora, pegou Barrel já, sai fora. Ajuda o Giggle, ajuda o Giggle, ajuda o Giggle. O cara tá ultado ali. Olha em mim, olha em mim. Flash do Ryze. Peguei aqui. Tem Flash o Apenas, Ryze lá, ajuda o Aegis aqui. Sem Flash esse cara aqui também. Peguei todo mundo com Aegis. Pai é bonde de Giana, não tem jeito. Sério mesmo, pai é bonde de Giana. Cara, como é que ele passou, Jojo na sua cara? Oi? Ele não passou aqui embaixo. Ele não passou aqui embaixo. Cara na humilde, eu achei que nós tava com muito medo esse jogo. Sério mesmo, nós tava gigantesco. Gigantesco com medo. Naquela hora no topside ali, viado. Naquela hora no topside eles não podiam. Voltando pra base, foi a Renzga que quis lutar. Foi a Renzga que foi pra cima. E olha o resultado disso. Levaram o Ace. Tô indo o Nexus no chão. A segunda vai na sequência. Nexus exposto. O Ivan Matilha que vem pra vitória! Tchau!